O Ferroviário de Maputo e o seu homônimo da Peira entraram em campo com o claro objetivo de chegar à vitória, pois era nesta partida que pretendiam salvar a época em que estiveram aquém das expectativas no Campeonato Nacional de Futebol, o Moçambola 2022. Quem tinha faro de golo na tarde era o central jeitoso, que não parava de rematar nas segundas bolas na sequência dos pontapés de canto. E aos 20 minutos, o central parou no interior da grande área e usou seu pé esquerdo para rematar fortemente e bateu Sázar Machava para o primeiro e único golo onde houve vibração estrondosa da claque Vataxane Seca. Com este golo solitário, o Ferroviário de Maputo conquistou a Taça de Moçambique, feito que falhou na edição de 2019, que foi finalista vencido pela União Desportiva do Songo, formação que foi eliminada pelas locomotivas da capital do país nas meias finais da edição de 2019, em que venceram por uma bola sem resposta. Não é um bom jogo para nós hoje. Eu acredito que não viremos para a partida. Eu diria, em meu idioma, eu diria que veio para Maputo para trazer a capa para o Ferroviário de Maputo. Porque hoje, eu vi minha equipe no pão no pão no final. Nós damos novamente o gol. Você não pode dar um gol como esse no final. Você traz um problema para você. Aparentemente, essa temporada, nós fizemos muitos erros como esse. Muitos gols que nós consideramos, nós apenas nos consideramos. Nós não consideramos. Bem conseguido. Há bom tempo que nós não levávamos o troféu ao Ferroviário de Maputo. Então, é uma vitória bem saborosa. Depois do bom tempo, como disse antes, não ganhávamos nenhum troféu. E agora é só celebrando. O Ferroviário de Maputo foi aquilo que viram. Teve altos e baixos. Pelo menos conseguimos a taça, que é uma prova também. É um troféu que vale para aquilo que são os objetivos do clube. Faltou acreditar, porque o jogo estava dividido. O Ferroviário de Maputo aproveitou a oportunidade que teve, fez o golo e acabou se fechando. Mas nós não desistimos. Vamos até o fim. Mas, infelizmente, não conseguimos marcar o golo de parte. Então, dizer que está de parabéns ao Ferroviário de Maputo. E vamos tentar agora, com a cabeça fria, preparar a próxima época. Refira-se que um dos objetivos da recente contratação de João Sissão tinha em vista a conquista da Taça de Moçambique, bem como a reestruturação do plantel principal de futebol do Ferroviário de Maputo, para que volte à conquista que vinham escapando ao clube. Sim, o final da época é grande. É a taça que nos restava para vencer. E acabamos honrando aquilo que a direção do clube nos pediu. Mas não vou esquecer que os jogadores, de facto, foram preponderantes para que nós conseguíssemos vencer esta taça. Foram jogadores que trabalharam de uma forma árdua, dedicaram-se todos os dias em prol do Ferroviário e concentrados para vencer esta taça. E se não vencêssemos, claramente, seria uma grande frustração, porque o Ferroviário vem de alguns anos desta parte sem vencer nenhum troféu. E nós apostamos que, de facto, tínhamos vencer e conseguimos. Com o apoio de todos, com o apoio da direção, com o apoio dos nossos adeptos, que de uma forma incansável marcam presença em todos os jogos e estão mais próximos de nós a cada dia que passam. Este é o sexto título de vencedor da taça de Moçambique conquistado pelo Ferroviário de Maputo, que alcançou feitos idênticos nos anos de 84, 89, 2004, 2009 e 2011. O Ferroviário de Maputo foi finalista em cinco ocasiões, 1982, 1994, 2003, 2014 e 2019. A galeria de troféus da taça de Moçambique é liderada pelo Costa de Sol com 13, seguido do Machaquiano com 8, e o Ferroviário de Maputo segue na terceira posição, agora com 6 títulos. O Ferroviário de Maputo